E aí galera, aqui é o FB e vou continuando com o Mega Man X, parte 2 agora. Vamos lá, vamos no Storm Eagle! Storm Eagle! Beleza, vamos aqui na fase do Storm Eagle. Eu gosto muito desse chefe e olha essa música, cara, nossa! Já peguei o coração aqui, ó, fica a dica pra vocês. Eu também não sabia desse coração, só fui descobrir anos mais tarde. Vamos lá! A música dessa fase é muito bacana, gente, eu não canso de elogiar isso. Ó, fica aqui, espera subir, beleza. Vamos entrar cá. Tem o bicho aqui, mata ele, dê foda! E aí, nossa, que da hora, eu estou olhei. E aí pegamos o primeiro Sub-Tank, né, nesse jogo aqui tem 4 Sub-Tanks pra gente usar. Vá, essa parte aqui é bem chata. Tem que ficar, ó, tem que ficar destruindo esses bichos aí, pegando a plataforma. Vá, vem, 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 vem. É, eu vou usar o gelo pra ver se é mais fácil. E aí... Vai, 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 aí destruindo. O problema é que se ele abaixar demais e eu matar, ele volta. Ó lá, ó, vamos lá. Essas plataformas aqui tem que tomar cuidado, ó, ó. Opa, ninguém colocou um desco, mas que eu caio aqui. Lá. O segredo é dar pulo com o dash e controlar, né. Uou, consegui, beleza. E aqui, galera, vamos encontrar o capacete aqui dentro, ó. Vamos aqui. Tá indicando... Tá indicando fogo ali, mas você pode ficar dando tiro normal aqui, ó. Aí, beleza. Vamos aqui, pegar a segunda parte da armadura. Esta cápsula contém melhoria para o seu capacete. Que permitirá que você quebre alguns blocos com a cabeça. Ah, agora o X tá da hora, hein. Lá, ó. Aí dá pra quebrar algumas coisas. É só pra acessar alguns lugares mesmo. Porque no Mega Man X2 ou X3, o capacete tem outra funcionalidade. Acho que ele é uma espécie de radar. Aqui nesse jogo não, aqui é só pra dar cabeçada mesmo. Solta! Ah, droga, perdi muita vida. Vai, vai. Me dá vida aí. Nossa, ninguém me deu vida. Você. Ah, esquece. Eu não dou muito sorte hoje. Vamos lá. Vamos entrar nessa nave aqui. Parei você sair voando, Mati. Beleza, vamos enfrentar os Tornigo. Olha como ele é estiloso, galera. Ele é um dos meus chefes favoritos. Nossa, olha, olha o jeito que ele chega. Sai, sai. Aí, beleza. Ó, pula aqui e fica atirando. Não, 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 não. Ah, e matando ele a gente ganha a arma mais a pilota do jogo. Beleza, matei. Beleza, agora pegamos o Tornado. Ué? Ué, que estranho. Ih, galera, eu acho que... No decorrer dessa série, o meu jogo deu umas leves bugadas. Eu acho que essa é uma delas. Vamos lá. Vamos aqui no Flame Mammoth. Flame Mammoth. Nossa, olha, galera, que legal isso aqui. São detalhes impressionantes, galera. Olha, eram muito raros os jogos que pensavam nisso. Como eu tem botei o time Pinguin, a fase dele que era de lava, ele ficou congelada. Quando eu mato o chefe, outras fases sofrem alterações. Bom, aqui tem a parte do Buster. Só que é muito difícil de alcançar, ó. Tem que ser milimétrico. Porra, aí, consegui. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não cai, não cai. Eee, beleza. Esta cápsula contém a parte que aumenta as capacidades do X-Buster. Você pode usá-las para disparar todos os arcos. Bom, beleza. Vamos aqui pegar o X-Buster. Beleza, olha agora. Carrega mais... Nossa, olha que tiro forte. E eu... Agora eu consigo carregar as armas do X-Buster também. E olha, eu só matei dois, três X-Buster. Olha que da hora, galera. Uhul, vamos lá. Vamos matar todo mundo. Por que que eu caí aqui, ó? Para pegar o coração. Ae, beleza. Agora eu vou matar esses carinha aqui normal. E tem o Sub-Tank lado ou pro lado. Alô, trouxa. Nossa, esses carinha aqui é chato, galera. Ae, consegui matar. Vamos lá, vamos matar mais esse aqui. Já recuperei. Opa. Uou. Vou ignorar esses caras aqui, ó. Porque o que eu quero tá aqui, ó. E, beleza. Mais um Sub-Tank aqui, galera. Então, nessa fase eu já peguei a armadura. Já peguei o coração e o Sub-Tank. Tudo que eu podia pegar nessa fase, eu já peguei. Bom, vou usar aquele poder lá de novo pra surfar. Uhul, vamos nessa. Falou bojas. Nossa, ainda carreguei todo o meu poder. Olha que da hora. Vamos lá, vamos continuar. A fraqueza desse chefe é o Tornado. Ai. Tem que crescer rápido aqui. Olha aí. Cuidado. Vamos lá, Eggsy. Eu não sou tão viciado, galera. Mas se vocês terem uma busca rápida no YouTube aí, vocês vão ver cara que zera a Mega Man sem tomar nenhum dano. Tem que eu queria ter essas mães aí também, mas... Vamos lá. Nossa, eu tô com a metade da minha vida já. Vamos lá. Troca por Tornado. E vamos enfrentá-lo. Nossa, esse daí também é muito estiloso. Ah, agora tá resolvendo sair, hein. Galera, eu percebi isso só depois da edição. Enquanto eu tava gravando, não tava acontecendo isso. Algumas vezes que eu solto o furacão, ele não aparece. Agora, por que que isso aconteceu? Eu não sei. Durante a gameplay não apareceu isso. Só foi depois que eu vi o vídeo gravado. Então, desculpem aí. Aê, matei, finalmente. Também com a arma mais apelona do jogo, você acha que não? Conseguiu o Fire Wave. E olha que da hora, galera. No menu aparece o Mega Man com as partes da armadura também. Isso é outro detalhe bacana. Vamos aqui no Spark Madril. Nossa, olha lá, galera. Como eu destruí o Storm Eagle, a nave que ele tava pilotando, ela caiu aqui na fase do Spark Madril. E é por isso que tá vendo esses apagões. Porque eles só acontecem no meio da fase. Vamos lá. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Como vocês perceberam, a fase escurece e vem esses bichinhos do nada. Bom, a fase mais escura, vocês estão percebendo que eu coloquei um efeito de luz pra deixar o jogo mais bacana. Porque eu queria que todo o poder ou efeito de energia tivesse um brilho. Vamos lá. Nossa, esse subchefe é chato pra caramba. Acho que se eu usar uns três Tornado carregado aqui, opa. Vou trocar pro Gelo. Vai, 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 vai. Morre. Ué, pelo que eu lembrava, se eu trocasse pro Gelo, ele morria rapidinho. Aí, finalmente, matei. Vamos lá. Cuidado com essa fase escura aqui. É, eu falei que esse poder é apelão demais. Olha lá, ó. É muito OP esse poderzinho aqui. É um dos poderes mais apelões da série X, é esse aqui. Que pena que no X2 não tem ele. Opa, cuidado aqui, ó. Só dá um pulo com o dash e aí você consegue. E pegamos mais um coração. Aqui tem um sub-tank, só tu precisa do Gumerang pra pegá-lo. Mais tarde na série a gente pega, beleza? Beleza? Nossa, o bicho me acertou em cheio. O ruim é quando ele acerta e você tá pulando. Ó, tipo aqui, ó. Vai, vai, morre. Ih, eu não vou conseguir acertar ele. Vamos. Nossa, passei por debaixo das pernas dele. Esse chefe, galera, é muito fácil. Olha lá, ó. Equipo Gelo. E olha só. Vou te deixar em pedaços. Ó, ó, trouxa. Vai, vai. Quando ele levantar a mão, você atira. Ai, droga, perdi o time. Aqui tem um time exato, galera. Se você acertar o time, você consegue fazer com que o chefe nem se mova. Isso também acontece em outros chefes da série X. Beleza, acabei com ele. Nossa, agora eu disparo em esferas elétricas. Bom, galera, é isso. Já deu um tempinho bom de vídeo? Espero que eu tenha gostado demais desse episódio de Mega Man X. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos nas redes sociais. E ativar o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram ao vídeo. E nos vemos na próxima. Falou!